Olá, eu sou a Camila Mafra da Academia do Mestre Gomes Neto. Estamos com mais um novo lançamento que é o DVD do curso de defesa pessoal com o Mestre Gomes Neto. Adquira já o seu através do nosso site www.gkf.com.br ou você pode pedir também através do nosso e-mail que é cursos.defesa.pessoal.gmail.com Adquira já o seu!